E instigar coisas que a pedagogia moderna exige, nem uma ideia que exige. E quem não é cabeça realmente está fora da ferrada, está fora do barco. Certo? Então, pensem nisso, enquanto pais, como educadores, etc. O profissional do futuro é quase um super-homem, né? Então, hoje em dia, a escola tem que formar um novo profissional, o cara que vai para o mercado de trabalho, certo? E o mercado de trabalho hoje está extremamente exigente, extremamente competitivo. Na minha época, quando fiz aula na faculdade, formar engenharia, medicina ou direito era o máximo, o máximo. Hoje em dia, isso aí não é mais diferencial. A escola dá um diferencial, é formado em engenharia. Hoje, isso aí é pressuposto. Você é formado em quê? Além disso, o que mais você fez? Não é isso? Então, hoje, o profissional do futuro tem que ser um cara extremamente preparado, em grande abrangência de saberes. Tem que saber muito, tem que ter que falar inglês, tem que falar espanhol, né? Tem que ter muitas habilidades. Computador, o cara tem que tirar de letra, planilha Excel. Tem que saber tudo do que ele trouxe lá. Né? Redes, computadores, etc, etc. Hoje, isso é pressuposto. Muitas habilidades, muitas competências. E para você chegar lá, para você conseguir tudo isso, você tem que ter passado para uma boa escola. Gente, escola, escola boa, é algo fundamental na absorção do futuro do sábado. Tem gente que pensa errado. Fala assim, ah, o meu filho é bem pequeno, né? Vou deixar para botar uma escola boa, quando ele já tiver um ensino médio. O terceiro colégio, né? Aí eu vou pôr lá na escola boa. Não faça isso. Coloca o seu filho em uma boa escola. Uma escola afinada com a maioria desses conceitos que eu estou tentando passar para vocês. Não é? Já o homem, quando ele é pequenininho, vocês vão ver a diferença que se vai fazer quando ele é grande. A gente nota que o aluno que vem para a escola é melhor, né? Já mais maduro, já mais velho, ele tem muita dificuldade de pegar o ponte, né? E entender toda aquela mudança, toda aquela metodologia diferente. Então, comece cedo. E é muito importante almejar. Muito importante é foco. A gente tem visto aí, que eu sou pai, sou professor, a diferença que faz um aluno formado em uma boa faculdade e um aluno não formado em uma boa faculdade. Gente, induzam seus filhos a buscar as melhores faculdades. Isso vai fazer uma diferença tremenda, não só na formação dele, como também na competitividade dele no meu trabalho. Ah, você fez engenharia onde? Ah, fez engenharia em abobrinha, a seca da seca. Puxa vida, e você? Na escola politécnica. Está tudo completamente diferente. Então, busque, pense em algo, até pensar de graça, pensar não custa nada. Só em algo, pense em grande, pense em grande. Certo? E realmente isso vai conspirar a favor dos seus filhos, dos seus parentes, de árvore, dos sobrinhos. Muito importante. Bem, um outro autor que eu gosto muitíssimo, me recomendo, já li um livro dele só, mas esse livro, ele tocou assim, um barbaroso fato, é o Alvin Toffler. Ele é um escritor americano ainda vivo, ele nasceu em 1923, e ele é, como é que eu poderia caracterizar? O futurologista, ele parte da tecnologia atual e projeta como será o futuro. Uma das coisas que ele fala, das 100 profissões mais importantes dos próximos 10 anos, 90 ainda não foram inventadas. Certo? Por exemplo, na minha época só tinha engenharia e direito de medicina. O cara tinha que ser uma dessas três coisas. Hoje em dia você tem profissão em tudo, muita coisa. Na lista de sistema, eu trabalho com tecnologia de informação na área tal, na área de programação, na área de gerenciamento, na área de estrutura, na área de análise de sistemas. Enfim, só nesse segmento você tem aí 30, 30 segmentos diferentes. Então, gente, hoje o mundo é muito plural, tem espaço para os técnicos, para as pessoas que se preparam, muitas profissões surgiram. E uma coisa bacana que ele fala, os analfabetos do século XXI, desse século, não serão aqueles que não sabem ler ou escrever. Serão aqueles que não souberem aprender, desaprender e ver aprender. Então, hoje nós temos que interpretar a função de conceitos velhos e temos que concordar com conceitos nossos. Senhoros? Senhoras. Um dar para o fim.